Se você foi hackeado, a primeira coisa que você precisa fazer é manter a calma, pois eu vou fazer aqui nesse vídeo o passo a passo mais completo do YouTube. A primeira coisa que você precisa observar é que em todos os casos, em todas as situações que as pessoas foram hackeadas, esses números que foram adicionados, esse e-mail que foi adicionado na criação da conta, eles nunca serão apagados. Mas aí a gente entra em uma outra questão, em alguns casos as pessoas já perderam acesso ao número, já perderam acesso ao e-mail. Nesse caso é um pouco mais complicado, mas tem uma solução. Se você não quer assistir o vídeo todo, você pode descer aqui embaixo e clicar nos capítulos e ir direto na solução do seu problema. E esse passo a passo vai servir tanto para o Android quanto para o iPhone. Estou fazendo ele, tá? Utilizando os dois aparelhos. Entra no Instagram de um amigo, pede para um amigo seu entrar no Instagram e então clicar aqui no botãozinho de pesquisar. Pode acontecer de mesmo ter alterado o nome ainda aparecer, porque às vezes eles colocam alguns pontinhos, alguns sinais de underline. Se não aparecer, tem mais duas soluções. E a primeira delas é você pedir para o seu amigo ir lá naquela publicação X, você vai lembrar. Ah, eu curti aquela foto de aniversário. E vai lá e vê se aparece uma pessoa que é aleatória, nada a ver, uma pessoa que a gente não conhece. Então, vocês vêm aqui e clica aqui para ver a lista de pessoas que curtiu essas fotos. Você vai verificar uma por uma, tá? É trabalhoso uma por uma. Tente localizar uma foto que você curtiu que tenha menos curtida para facilitar. Então, você vai ver aquela que mais se assemelha com você. Entra em cada uma e vê se é o seu perfil. Outra maneira também bastante engenhosa e que funciona é você vir aqui no direct e achar uma conversa que o seu amigo teve com você. Encontra aquela conversa. Depois basta vir aqui em cima e clicar em cima do nome. Depois clica em perfil. Vai abrir o perfil da pessoa. Você clica aqui nos três pontinhos. E depois clica aqui em copiar o URL do perfil. Então, com esse link copiado, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e clicar em esqueceu a senha. Em seguida, você vai colar aquele link que você acabou de copiar lá que você encontrou, né? Apaga, deixa apenas o nome de usuário, beleza. Clica no botão continuar. Clicou no botão continuar, vai ser enviado um link para o seu e-mail. Mas esse e-mail foi alterado, certo? E é isso que a gente vai fazer para recuperar. Então, você vai clicar aqui nesse botão. Não consegue redefinir a sua senha. Então, vai ser direcionado para essa tela. E como eu já disse, se você não tem mais acesso a esses dados aqui, nenhum desse número de telefone, nenhum desse e-mail, sempre que os bandidos, golpistas, removem o seu e-mail, o seu número de telefone, dali adiciona, vai lá na central de ajuda e altera o seu número. Esse número, ele se mantém dentro da sua conta por um tempo. E aí, você ainda tem a chance de recuperar utilizando esses dados. Mas se você não tem mais acesso a eles, você vai ter que seguir uma outra alternativa que eu mostro ainda nesse vídeo ou em outros vídeos aqui do canal. Vou deixar o link dele. Você pode descer aqui embaixo, nesse vídeo aqui, logo aqui embaixo, e clicar na barra de busca desse vídeo e encontrar aonde eu mostro e recuperar o seu Instagram, mesmo sem o número de telefone. Mas, se você tem acesso a algum desses aqui ainda, você vai selecionar aquela opção e depois vai clicar em continuar. Mas, se você não tem, você pode voltar alguns passos e clicar nessa opção aqui, ó, Need More Help, que você será direcionado para essa tela. E aqui nessa tela, você tem a opção aqui embaixo de tentar outra forma. Repare que parece um labirinto. Então, você cai aqui nessa opção de ajuda, né? Já comenta aqui embaixo se está acontecendo isso com você. Comenta para mim se você está utilizando o mesmo dispositivo que você já usou essa conta anteriormente. Mas, antes da gente seguir isso aqui e ir para outro passo a passo, eu vou te falar uma outra forma que você tem para poder recuperar essa conta. Lembrando, pessoal, que esse método aqui do Google que eu vou te mostrar é só em últimas instâncias. Se você não tem outra saída de recuperação, se você já tentou recuperar pelo painel, se você já tentou recuperar pelo usuário, se você já tentou recuperar pelo e-mail, pelo número de telefone, pela video selfie, nada disso funcionou, você pode fazer o seguinte. Vem aqui no Google e escreve Instagram, Neuralizando Tech. Você vai cair diretamente no nosso perfil. Você pode ver ali a primeira opção. Aqui, mostra todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Praticamente uma biblioteca com todas as saídas que existe para você recuperar a sua conta. Se mesmo assim, nada disso aqui deu certo para você, presta atenção. Se você está travado nessa tela, não consegue avançar nem para o número, nem pelo WhatsApp, nem para o e-mail, nada disso. Já tentou que tentar outra forma, também não vai, cai ali na ajuda. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai vir e vai clicar aqui no nosso Instagram. Isso mesmo, vai abrir o nosso perfil aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Vai se certificar se realmente é o nosso perfil, que estão clonando o nosso perfil, tá gente? Aplicando o golpe, tá? O nosso perfil é Neuralizando Tech. Já tira um print aí, caso você queira consultar, verificar certinho se você está no perfil correto. Depois, você vai clicar neste link. Clicou nesse link, vai abrir essa tela. E nessa tela, você vai descer lá no final. E aqui embaixo, tem o nosso contato profissional, onde a gente tem uma equipe pronta para poder te atender e fazer essas recuperações. Assim que vocês entram aqui, vai aparecer esse menu. E aqui nesse menu, você vai selecionar a opção Recuperar Redes Sociais. E então, será aparecido um segundo menu para você. E nesse segundo menu, você vai selecionar a opção Instagram, Facebook. E em seguida, você vai explicar o que aconteceu com a sua conta. Então, nossa equipe vai te atender e tentar te ajudar. Agora, vamos lá para continuar a recuperação. Se você tem acesso a esse número de telefone, vamos clicar em Avançar e vamos receber o código. Mas não se preocupe, se caso você não receba esse código, eu vou te dar uma dica do que você vai fazer ainda aqui. Vou te mostrar. Colocamos o código 776716. Corrigi aqui, tinha colocado errado o código. Clicamos no botão Confirmar. Em seguida, vai aparecer essa tela para nós aqui, dizendo que você precisa colocar ali um código de autenticação de seis dígitos. Ou seja, um código de verificação em duas etapas. E é neste momento que a maioria das pessoas morre. As pessoas não conseguem passar disso aqui. Realmente, eu admito, é cansativo para caramba. Mas tem mais de uma saída e eu vou explicar para você. Se você não tem esse código, o que você pode estar fazendo? Aqui embaixo, tem essa opçãozinha, ó. Tentar outra forma. Então, nós temos a opção de usar um código reserva. Esse código aqui, geralmente, você tem ele de duas formas. Eu vou explicar as duas agora para você. Eu peço para você deixar o seu joinha aqui agora. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Participe da nossa aba de membros aqui embaixo. Apoie o nosso canal, tá? Então, vamos lá que eu vou explicar bem mastigadinho. Usar o código de reserva e obter suporte e acessar a central de ajuda. Infelizmente, a central de ajuda nunca ajuda praticamente em nada, tá? Eu nunca consegui resolver nenhum problema por ali. Usar o código reserva. Repare que é um código de oito dígitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dígitos. E não aquele código de seis dígitos. Esse código, geralmente, você recebe ele da seguinte forma. Vou usar como exemplo esse código que a gente recebeu dessa conta aqui no e-mail, tá? E é dessa forma que você vai receber. Então, presta muita atenção. Então, o Instagram dele foi recuperado pela gente. Note que aqui, ó, quando chegou esse código, código de confirmação, ó lá. Your information is confirmed. Suas informações foram confirmadas. Note que assim que recebeu, 5 de março, tá vendo? Logo em seguida, novo login, app de autenticação removido e autenticação de dois fatores desativada. E em seguida, ativada e número removido. E assim pra diante, a gente foi adicionando. Note que a gente fez a quebra, né, de autenticação. E depois que entrou no perfil, fez as alterações. E pra você receber esse código de confirmação, eu vou te mostrar já já o que você precisa fazer. Vamos clicar aqui. Esse é o código de confirmação dessa pessoa, tá? Pra poder resetar a senha, resetar o password. Não tem problema vocês verem esse código. Por quê? Porque esse código já foi utilizado. Uma vez que ele foi utilizado, não dá mais pra usar. Eu não sei se a câmera consegue focar, mas já dá pra vocês terem uma ideia. E vindo aqui no meu perfil, eu vou te mostrar que ele fez um stories agradecendo a gente, né, que conseguiu recuperar a conta. O fio dele, pera. Vamos avançar aqui, tem mais um perfil que a gente recuperou. E aqui, ele novamente fazendo. Nesse aqui eu já consegui acessar. Galera, tá? Quem não está sabendo, meu Instagram foi hackeado. Porém, eu consegui recuperar a linha de 24 horas. E vou mostrar pra vocês agora. Passa um passo, viu? Que começou. Conta o Instagram, manda várias notificações. A gente pode seguir aqui, ó, clicando aqui no nome dele. E aqui embaixo, ó, ele deixa. A gente até agradece o nosso Instagram. Tá vendo, informando. Deixa o número da nossa equipe aqui, ó. E só um detalhe, tá, gente? Eu acho que é importante. Não é gratuito o atendimento, tá? Porque a gente tem que dedicar um tempo pra poder atender as pessoas. Então, voltando aqui. Esse foi o código de confirmação que a gente utilizou pra recuperar a conta dele, né? Então, pra você conseguir esse código, você precisa fazer o seguinte. Você tem que clicar aqui embaixo e clicar na opção obter suporte. Ou, se você tiver um app de autenticação, que eu acredito que não é seu caso, já que você foi hackeado. Você vai utilizar o código de seis dígitos do app de autenticação. Pra quem não sabe o que é, pra quem tá boiando, o app de autenticação que eu uso é esse. Onde eu tenho todas as contas, tá? Que eu administro, todas as contas que estão protegidas comigo. Que eu faço blindagem de perfil. Estão aqui, ó. E esses códigos, fiquem tranquilos, porque esses códigos, eles mudam o tempo todo. Como você pode ver o reloginho aqui no canto, ele está mudando. Logo em seguida, já é outro código. Vamos seguir, então, na recuperação do Instagram. Vamos clicar aqui em obter suporte. Pra gente conseguir esse código de oito dígitos. Então, você vai clicar nessa segunda opção. Em seguida, vai clicar no botãozinho avançar. Aqui, você vai selecionar que quer fazer uma selfie de vídeo. Depois, você vai colocar um e-mail seguro. Um e-mail que você tenha acesso atualmente, tá? Você certifica se você tem acesso a esse e-mail que você vai usar. Pronto. Coloquei esse e-mail ali em cima. Um Gmail. E aí, vai chegar o código. Eu vou colocar ele aqui. Aqui, se você verificar aqui do lado, ó. Chegou o código aqui pra mim. Então, eu vou clicar nele. E vai chegar o número que eu vou estar inserindo aqui. Pra poder avançar com o processo de recuperação do nosso Instagram. Que foi hackeado. E se você está tendo dificuldade. E não está conseguindo chegar nessas telas aqui. Comenta aqui embaixo. Ou chama a nossa equipe. Pronta pra poder te atender. E aqui, uma breve instrução. De como que você deve fazer. Pra poder fazer a selfie de vídeo corretamente. Vai pedir permissão pra sua câmera, tá? Você pode conceder tranquilamente. E aqui, nessa etapa, vai aparecer as instruções. De como que você deve seguir. Pra poder fazer aí, essa vídeo selfie corretamente. Se você fez tudo certinho. Você clica no botão reenviar. Se caso você tenha alguma dúvida. Se você acha que não ficou muito bom. Você clica no botão regravar. Enviando. Pronto. Foi enviado. Solicitação recebida. E aqui mostra. De 3 a 4 dias. Mas, geralmente, esse processo não leva mais do que 30 minutos. Se demorar mais do que isso. Você pode ter feito algo errado. Volta, assista o vídeo. Após você ter feito o envio. Vai chegar pra você uma mensagem como essa. Tá? Agradecendo pelo envio. Ali, da sua vídeo selfie. Enquanto a gente aguarda. Eu quero te dar um alerta, tá? Esse código de 8 dígitos. Você não deve mostrar ele pra ninguém. A não ser que você já tenha utilizado o mesmo. E já vamos adiantando aqui. Quando você receber aquele código de 8 dígitos. Tá, gente? O código de 8 dígitos. Você vai entrar aqui novamente. E aí, você vai chegar nessa janela. Que não dá pra avançar pra frente, né? Que você não consegue avançar pra frente. Então, você vai clicar aqui embaixo. Em tentar outra forma. E então, você vai colocar aqui, ó. Usar o código reserva. E aí, você vai colocar aquele código. Que eu mostrei ali pra trás pra vocês. Onde eu mostrei. Onde vocês conseguem esse código de 8 dígitos. Tá? Você vai pegar aquele código. E vai colocar ele nesse local. Assim que você colocar esse código. Vai aparecer a opção pra você alterar a sua senha, gente. Toma muito cuidado nesse momento. Por quê? Porque quando você alterar a sua senha. O hacker vai receber notificações. De que sua conta está sendo alterada a senha. E ele imediatamente vai agir. Por isso mesmo. Eu peço que você treine isso, tá? Anote isso aqui. Quando você entrar na sua conta. É muito importante que você faça isso. Clica aqui em cima na barrinha. Vai abrir essa tela. E você vai clicar em central de contas. Nessa janela que aparecer aqui. Você vai descer. Aqui embaixo vai mostrar os seus perfis ali em cima. Você vai descer. E depois vai clicar aqui nessa opção dados pessoais. E aqui você vai adicionar o seu número de telefone. E o seu e-mail. E remover tudo que tiver lá. Em seguida você vem aqui. Clica em senha e segurança. Nessa janela vai aparecer ali. Autenticação de dois fatores. Você vai clicar ali. Vai desativar. E em seguida. Clicar de novo. E ativar a autenticação de dois fatores. E aqui embaixo. Você pode verificar onde você fez login. Ativar o alerta de login. Se tiver alguém ativado o login. Em algum local que você não conhece. Você vai remover. E é essa a aparência do código de confirmação de oito dígitos. O e-mail tem essa aparência. Beleza? Você também pode clicar no botão reset. Já fazer a alteração. Desativar a autenticação de dois fatores. E seguir as etapas importantes que eu acabei de mostrar para você. Para de fato tirar o hacker da sua conta. Beleza? Só alterar a senha não é o suficiente. E agora eu te convido para participar da nossa comunidade aqui no YouTube. Lá a gente discute bastante sobre esse assunto. Lá a gente discute bastante sobre esse assunto.